Olá, ouvintes da Rádio Barros Mix. Hoje é dia 17 de dezembro, dia de São Lázaro. A igreja, neste tempo do advento, se prepara para celebrar o aniversário de Jesus e se renova no desejo ardente de que Cristo venha pela segunda vez e instaure aqui o reino de Deus em plenitude. Sem dúvida, estão garantidos para este reinado pleno que acontecerá em breve, os amigos do Senhor. Hoje, vamos lembrar um destes amigos de Cristo, São Lázaro. Sua residência ficava perto de Jerusalém, numa aldeia da Judéia chamada Betânia. Era irmão de Marta e de Maria. Sabemos, pelo Evangelho, que Lázaro era tão amigo de Jesus que sua casa serviu muitas vezes de hospedaria para o mestre e para os apóstolos. Lázaro foi quem tirou lágrimas do Cristo quando morreu, ao ponto de falarem, vejam como o amava. Assim aconteceu que, por amor do amigo e para a glória do Pai, Jesus garantiu à irmã de Lázaro o milagre da ressurreição. O resultado de tudo foi a ressurreição de São Lázaro pelo poder do Senhor da vida e vencedor da morte. Lázaro reviveu e este fato bíblico acabou levando muitos à fé em Jesus Cristo e outros começaram a pensar na morte do Messias, como na de Lázaro. Antigas tradições relatam que a casa de Lázaro permaneceu acolhedora para os cristãos e o próprio Lázaro teria sido bispo e mártir. São Lázaro, rogai por nós! Ó milagroso São Lázaro, grande amigo de Jesus, valei-me nesta hora de aflição e doença. Preciso da vossa valiosa cura milagrosa. Acredito na ajuda para vencer as lutas do dia a dia e as forças malignas que procuram tirar-me a paz e saúde. Ó São Lázaro, cheio de chagas, libertai-me das doenças infecciosas e contagiosas que querem contaminar meu corpo com a enfermidade. Ó São Lázaro, ressuscitado por Cristo, iluminai os meus passos, a fim de que, por onde eu andar, não encontre armadilhas ou empecilhos quaisquer. E, guiado pela vossa luz, me desvie de todas as emboscadas preparadas pelos meus adversários. Ó São Lázaro, guardião das almas, estendei as vossas mãos agora mesmo sobre mim, livrando-me dos desastres, dos perigos contra a vida, da inveja e de todas as obras malignas. Ó São Lázaro, que comi as migalhas caídas das mesas dos ricos, abençoai, minha família, o meu pão de cada dia, a minha casa, o meu trabalho, curando todas as doenças do corpo e espirituais, cobrindo-me com o véu da prosperidade e do amor, da saúde e da felicidade. Que minha família se mantenha unida por Cristo, nosso Mestre, na força e luz do Espírito Santo. Amém. Amém.